E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana Eu sou dona desse canal e também do blog Ju Por Aí E aqui no canal e também lá no blog, né, eu incentivo as pessoas a viajarem de forma mais econômica possível E aqui no canal, além de trazer dicas de viagem, eu também trago alguns perrengues que eu passei Algumas histórias, compartilho, né, umas experiências E essa semana eu fiz uma coisa muito especial Que é uma semana de avaliação de pacotes do Hotel Urbano Então, não sei se você é novo aqui ou se você já está acompanhando toda essa semana Se você for novo, seja muito bem-vindo Já se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo Para ajudar para o meu trabalho chegar a mais gente E eu não podia deixar de terminar essa temporada, né, desses 5 dias que a gente passou junto aqui Sem falar desse lugar Mas, bom, antes eu vou dar duas informações importantes A primeira, esses vídeos eu estou fazendo não com a intenção de persuadir ninguém a comprar Eu sempre, em todos os vídeos, eu deixei bem claro De que sim, eu comprei o pacote do Hotel Urbano Eu já usei o Hotel Urbano antes, mais de uma vez Mas, eu não estou aqui para influenciar ninguém Porque só você sabe do seu bolso, só você sabe do seu dinheiro Só você sabe o que você pode ou não comprar nesse momento A minha intenção aqui é realmente mostrar tudo sobre o pacote E você decidir sozinho se você acha que é uma boa para a sua família Para o seu estilo de viagem ou não, tá Uma outra coisa muito importante Que eu também sempre falo É que eu não indico nenhuma viagem para 2020 Então, eu não vou fazer nenhum tipo de análise de pacote de 2020 Então, se vocês quiserem qualquer outra análise, né Essa temporada, ela acaba aqui Mas eu posso trazer outros vídeos Mas nunca sobre um pacote de 2020 Então, se você quiser ver algum outro pacote Só deixar aqui embaixo que eu trago esse vídeo Eu vou ficar olhando um pouco para cá, tá Porque eu preciso ver tudo sobre o pacote que eu vou falar aqui com vocês Mas eu vou tentar a maior parte do tempo ficar olhando para vocês também E é claro que no último dia eu tinha que trazer o meu queridinho O meu destino dos sonhos Que eu morro de vontade de voltar Que eu fui ano passado e eu fui com o hotel urbano Que foi bonito Bonito fica no Mato Grosso do Sul É um lugar maravilhoso E eu às vezes fico brincando que de bonito ele não tem nada Ele é absurdamente lindo Porque os locais são maravilhosos E eu acho que principalmente agora, né Que a gente está tentando, né A caminho de sair dessa pandemia Eu acho que é um local que vai levar muito turista Porque é um local que preenche todos os meus requisitos para viajar Assim, no momento eu não estou pensando em viagens Muito de museu e tal Eu estou pensando realmente em assim que for possível, né Que as coisas estiverem mais seguras Nosso número estiver caindo Eu viajar para locais de natureza, sabe Locais abertos, locais de natureza De muito contato com terra Com mato Com água E bonito é a opção perfeita Para isso E além disso eu tenho Uma surpresa no final desse vídeo Mas assiste até o final que você vai Entender qual é essa surpresa Eu garanto que vale a pena E mexe com o bolso Positivamente Então fica aí até o final Bom Eu vou falar aqui do pacote bonito E ele está com pistões a partir de 599 reais Então é um valor muito bom Para duas pessoas vocês vão pagar 1.198 Foi mais ou menos o que eu paguei Recomendo demais esse pacote Bom, vamos começar que eu estou ansiosa Bom, em primeiro lugar vamos falar do que que inclui esse pacote, né Esse pacote aqui Ele inclui a passagem aérea de ida e volta Para a cidade de Campo Grande Tá, em classe econômica Com direito a 10kg de bagagem de mão Então o que que isso significa? Bom, de Campo Grande para Bonito é um chãozinho Então você precisa ou alugar um carro ou alugar um transfer Enfim Contratar, né, esse serviço Para buscar você em Campo Grande e te levar até Bonito Ou então alugar um carro Eu aluguei um carro Foi a melhor opção Porque sem pagar transfer, né De cada passeio Você economiza bastante E eu coloquei tudo na ponta do lápis, gente Coloquei tudo que a gente gastou de gasolina Coloquei o valor do aluguel O valor do seguro A gente fechou o melhor seguro Então realmente vale a pena Sabe, sai bem mais em conta do que o transfer Então se você dirigir é uma opção a ser considerada Bom, além disso Ele tem a hospedagem E o opcional que é o transfer Então eu fechei sem o transfer Mas o meu pacote também tinha o transfer Então se você já quiser o transfer Dá uma olhada quanto que fica no pacote Eu vou deixar também o link do pacote aqui embaixo Do vídeo Dá uma olhada, né O valor fora e o valor dentro do pacote Ver o que vale a pena Ou então se você acha que vale a pena Já fechar tudo junto Enfim, fica a seu critério Bom, os dados do voo Como eu sempre falo É uma tarifa promocional Então eles procuram o mais barato Pode ter conexão E pode ter escala No meu caso A gente esteve em São Paulo Foi bem rápido Acho que a gente não ficou nem uma hora em São Paulo E já pegou o outro voo Então foi bem tranquilo E sempre que possível Eles vão tentar Que seja o mais tranquilo possível, tá? Bom Sobre A hospedagem O tipo de acomodação Pode ser duplo ou triplo Você pode comprar um pacote só Se você quiser viajar sozinho Mas nesse caso Você tem que lembrar daquela taxa de 40% Em cima da opção escolhida Então nesse caso aqui Que você pagaria Pra uma pessoa, né? 599 Você vai ter que pagar 40% Em cima desses 599 Então você tem que ver se compensa pra você Se vale a pena Essa diferença Ou se acaba sendo melhor fazer por conta, né? Mas pra duplo ou triplo Vale bastante a pena Um valor bem barato Pra você pagar hospedagem mais aéreo E a hospedagem é em bonito mesmo Na pousada Primavera Na pousada Caramanchão Na pousada Refúgio Pousada Tapajós Ou pousada Lago Azul Ou outro hotel da mesma categoria, né? De 3 estrelas Com café da manhã Eu fiquei nessa pousada Refúgio Eu gostei bastante Café da manhã era super bem servido E eu achei bacana também Porque eles avisaram Que se a gente tivesse um passeio Que precisasse sair muito cedo Eles poderiam antecipar O café da manhã Então a gente pediu Né? Um dos dias a gente tinha que realmente madrugar Então a gente pediu Pra eles liberarem o café da manhã Antes eles liberaram Então eu achei muito bom O serviço E também o hotel A pousada era bem bonitinha, sabe? Simples, mas Bem bonitinha Acolheu a gente bem O funcionário super educado Super gente boa, sabe? Então gostei muito Bom A regra pra criança Fica do mesmo jeito, né? Dos outros pacotes nacionais Crianças de até 1 ano e 11 meses Completos Até a data de retorno da viagem Pagam uma taxa de R$150 E as crianças a partir de 2 anos Elas pagam o mesmo valor do adulto Então é necessário que você compre Um pacote Pra criança Bom Esse pacote Ele pode ser utilizado De 1º de março de 2021 Até 30 de novembro de 2021 Exceto o mês de julho Semana de feriados E eventos na cidade de origem Ou destino Então O que que isso significa, né? Você pode viajar Desde que não seja feriado aqui Nem lá Então por exemplo Se você é uma pessoa Que só pode viajar Em feriado Ou você só pode viajar No mês de julho Não é uma boa opção Pra você fechar Através do hotel urbano Porque o hotel urbano É uma plataforma Pra Pacotes promocionais Então a partir do momento Que é um pacote promocional Dificilmente Com esses valores agressivos Eles vão ter Disponibilidade Pra você viajar Num feriado Por exemplo, né? Fica mais difícil De eles conseguirem Conciliar ali o valor Mas tem alguns pacotes Lá dentro do hotel urbano Que são pra alta temporada Então você precisa procurar Por esses pacotes Bom A forma de agendamento Da viagem É o mais importante A ser levado em consideração Se você fizer o pagamento Via cartão de crédito Ou boleto À vista Você já vai receber O formulário Do hotel urbano Porém Se você fizer No boleto parcelado Você precisa guardar Todos os pagamentos Então Parcelei em 12 vezes Um exemplo Parcelei em 12 vezes Meu último boleto É março do ano que vem Se você realmente Só terminar de pagar Em março do ano que vem Você tem que esperar Até março do ano que vem Para receber o seu formulário Quando você recebe Esse formulário Você indica Três datas Para a sua viagem E elas precisam ter Cinco dias de diferença Entre cada uma delas Então você tem que colocar 15 do 5 20 do 5 25 do 5 Por exemplo Uma outra Informação importante É que As suas sugestões Elas têm que ser Para 60 dias Do dia do envio Do formulário Então se você enviou O seu formulário Dia 15 do 3 A primeira data Possível Vai ser 15 do 5 Então Dois meses depois Tá E esse formulário Você pode preencher Em até 3 meses Você não pode Demorar mais Do que isso E a outra parte Que é a mais importante Na minha opinião E é que tem Muita reclamação No reclame aqui Por falta de leitura Do regulamento É sobre Quando que você vai Receber a confirmação Do hotel urbano O hotel urbano Ele manda um e-mail Para você Em até 45 dias Antes da primeira Data solicitada Então No meu caso Quando eu fui Para a Bonita Então eu coloquei Iniciozinho de abril E eles me mandaram No meio de fevereiro A primeira opção E a primeira opção Já era bem perto Do que eu tinha colocado Iniciozinho de abril Então a gente já aceitou E aí a partir do momento Que vocês aceitam Eles já fazem A emissão do aéreo E depois eles começam A correr atrás Do resto Então se você fechar Por exemplo O transfer Eles vão correr atrás Da hospedagem E do transfer Se você fechar Só a hospedagem Eles vão correr atrás Da hospedagem Então em até 30 dias Antes do seu embarque Você vai receber Toda a informação Da sua viagem A confirmação Do hotel Da sua pousada Do transfer Se você tiver E tudo isso Então não fica preocupado Em até 30 dias Você vai receber tudo Eles são direitinhos Pelo menos comigo Nas minhas viagens Foi tudo certinho Então é isso E documento Para viajar Como é uma viagem nacional Você só precisa mesmo Da sua identificação Certidão de nascimento Caso seja criança E a identificação E a identificação Pode ser Carteira de habilitação Carteira de identidade Passaporte Enfim Só é importante Que se for A carteira de identidade Ela tem que estar Boa Não adianta levar Aquela carteira Toda picotada Que não dá nem para saber Se é você ou não Porque eles não vão aceitar E o mais importante Que é bom Sempre a gente saber Sobre o cancelamento Antes da confirmação Do voo O cancelamento É 100% gratuito E você pode Tanto cancelar Em crédito usurbe E o crédito Vai ficar na sua conta Em até um ano Para você utilizar Ou estorno Sem qualquer multa Ou cobrança extra E após a confirmação Do voo Vai ser cobrada Uma multa De 40% Para qualquer forma De cancelamento Então Se você realmente Estiver pensando Em cancelar O ideal É que você cancele Antes da confirmação Do voo Bom E aí falando Um pouquinho De valores Eu falei Aquele valor De 599 Para uma pessoa E aqui Eu vou falar Exatamente Quanto que está custando Para duas pessoas O 4 diárias Está 1198 E eu vou puxar aqui Quanto que eu paguei Eu fui no ano passado Iniciozinho De abril E eu também Vou E eu também Vou deixar Aqui embaixo Lincado Todos os Artigos Que eu tenho No blog Já sobre O hotel urbano Porque tem Bastante informação Boa E Espera aí No vídeo Que eu ainda Tenho Uma Surpresa Ainda tenho Uma surpresa Bom Deixa eu ver Quanto que a gente Pagou Ó A gente pagou Até mais caro Do que está Nesse momento A gente Também Ficou 4 dias Em bonito A gente A gente Não fechou Transfer Como eu Já falei A gente Pagou R$1.378 R$1.378 Então agora Vocês vão Comprar com R$1.198 Vão pagar Mais de barato E A minha Super Novidade E Surpresa Para vocês É que Eu tenho Uma parceria Muito bacana Com uma agência De bonito Essa agência Eu fechei E Quando eu fechei Eu não falei Nada Que eu tinha Blog de viagem Nem nada Do tipo Eu cotei Com várias agências Na verdade E Eu resolvi Fechar com eles Por conta Do atendimento Que eles me deram O atendimento Foi muito pessoal A gente Trocou mensagem Pelo whatsapp O tempo todo A Menina Ela sempre Ajudava a gente Com relação ao roteiro Quem já pesquisou A E de bonito Sabe que é muito difícil Você ver O que você vai Colocar no roteiro Ou tirar do roteiro Porque é muito lugar lindo Então dá vontade De fazer tudo Só que infelizmente Não dá tempo Principalmente Em quatro dias Então A gente contou Com muito apoio Dessa agência Essa agência É a Bonito Way E hoje Eles tem uma parceria Aqui com a gente Então Se vocês chamarem eles Tanto no whatsapp Quanto no e-mail É só falar que veio Através do blog Ju por aí Então que eles já vão Colocar o desconto De vocês lá E se você fizer Através do site Se você escolher Os passeios Através do site Você pode colocar O cupom Eu vou deixar Tudo aqui embaixo Tanto o link Quanto o cupom Tudo certinho Vocês podem entrar no site Vocês podem entrar no site Colocar o cupom No fechamento Da compra Que vocês vão ter O desconto Então Os passeios Eles são tabelados Então São todos O mesmo valor Todas as agências Cobram o mesmo valor Você não consegue Comprar diretamente No atrativo Precisa ser Por agência De turismo Porque eles tem Toda uma preservação Ambiental Um cuidado Então O governo Ele divide As agências E manda Um número Para cada agência Então O que essas agências Fazem É Tabelar o valor Para ficar Tipo Bem Justo Né E Esse é o tipo De desconto Que eles oferecem Quando é desconto De algum tipo De parceria Então No nosso caso A gente conseguiu Então É uma economia Para vocês Né Que Forem para lá E Eu tenho certeza Que vocês vão adorar Porque o atendimento É realmente Espetacular Então É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa série Novamente Eu vou pedir Para vocês se inscreverem Aqui no canal Curtirem Comentarem Me falarem O que vocês acharam Espero que vocês tenham Realmente Curtido E Na próxima semana Provavelmente Acredito que na próxima semana Eu vou postar Um vídeo muito divertido Sobre viajantes Então Ativa aí A notificação Do canal Para você ser avisado Quando esse vídeo for para o ar Tá bom? Super beijo E até semana que vem E até semana que vem